E aí pessoal, beleza? Paganarium nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você acende as oito piras aqui no campo sagrado do chifre pra poder enfrentar o boss secreto que tem por aqui. Chegando aqui ó, você vai ver que nessa escada tem oito pilares, todos apagados obviamente, e assim que você sobe aqui tem esse grande salão com tipo um alce ali ó, ele fica deitado assim, e quietinho na dele, não dá pra você fazer nada com ele e esse é o boss, certo? Porque pra você poder interagir com ele, você tem que acender as oito piras como eu disse. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a localização das oito, e sem mais delongas, bora pra lá, e agora vocês vão acompanhar apenas aí o vídeo, sem comentários, de como localizar as oito e como acender, beleza? Então, vai acompanhando aí. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, e agora que a gente acendeu a última, né, a gente já pode voltar ali pra poder enfrentar o boss. Eu vou deixando aí com vocês esse vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se ajudou, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. E por hora, eu fico por aqui. Valeu, falou aí e até a próxima. Tchau. 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 E aí, galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí, galera. Falou e até a próxima. Tchau.